E um minuto de silêncio pra quem perdeu essa luta épica entre irmãos. Mano, o Todoroki simplesmente destruiu seu irmão mais velho. Ele acabou com Dabi. Essa luta foi literalmente quente. E um minuto de silêncio pra quem perdeu essa luta. O que você consegue descer? Você pode descer? 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 Obrigado.